A seguinte tabela de valores representa pontos, x, y, no gráfico de uma função afim. Determina a ordenada na origem deste gráfico. Então, apenas para relembrar o que é a ordenada na origem, se imaginarem uma função afim ou uma reta, se a representarmos graficamente, se imaginarmos uma reta, vamos supor que é esta reta aqui. Este é o nosso eixo dos y, este é o nosso eixo dos x. A ordenada na origem é onde interceptamos o eixo dos y. Agora, o que sabemos acerca da ordenada na origem? Bom, na ordenada na origem, o x irá ser igual a zero. Então, este é o ponto zero, qualquer coisa. E quando as pessoas nos perguntam qual é a ordenada na origem? Em concreto, elas estão a perguntar qual é a coordenada y quando x é igual a zero. Então, na realidade, estamos a tentar descobrir qual é a coordenada y quando x é igual a zero. Sabemos a coordenada x quando y é igual a zero. Efetivamente, isto é a abscissa na origem. Este ponto aqui é o ponto 2, zero. Então, quando as pessoas dizem abscissa na origem, isto é a coordenada x quando y é igual a zero. Bom, dão-nos a abscissa na origem. Então, isto aqui é a abscissa na origem. Mas qual é a ordenada na origem? Qual é o valor de y quando x é igual a zero? Bom, vamos ver. Dizem-nos o que acontece ao y quando x é menos 2, quando é 1, quando é 2, quando é 4. Então, a partir destes dados, devemos conseguir determinar o que acontece quando x é igual a zero. Deixem-me reescrever esta tabela de forma a que possamos ter mais espaço. Vamos supor que temos x e temos y. x e y. E dizem-nos que quando x é menos 2, quando x é menos 2, y é 8. E quero pensar no que acontece quando x é menos 1, quando x é zero. Depois, dizem-nos que quando x é 1, y é 2. Quando x é 2, y é zero. Isto aqui é a abscissa na origem. Quando x é 4, y é menos 4. Então, saltaram 2 aqui. y é menos 4. Agora, vamos apenas ver como é que o y varia relativamente às variações do x. Então, como vemos aqui, quando x varia mais 1, o y diminui 2. E é uma reta. Então, a variação de y relativamente a x vai ter uma taxa constante de variação. Da mesma forma, aqui, quando x aumenta 1, y vai diminuir 2. Então, aqui, y vai ser 6. Quando x aumenta 1 novamente, y vai diminuir 2. Então, vamos obter 4. E vemos que isto funciona. Porque se aumentarmos novamente 1, temos, efetivamente, a situação em que y diminuiu 2. E vemos aqui que quando x aumenta 2, o y diminuiu 2 vezes essa quantidade. Porque agora não aumentamos simplesmente 1. Aumentamos 2. Então, agora, o y vai diminuir 4. E o que é constante aqui é a nossa variação em y sobre a nossa variação em x. Quando x aumenta 1, y diminui 2. Quando x aumenta 2, y diminui 4. Qualquer que seja a forma que pensem nisto, a nossa variação em y para uma variação em x de uma unidade será igual a menos 2. Mas, de qualquer maneira, respondemos à questão mesmo antes de nos apercebermos quando introduzimos todos estes valores. Qual é o valor de y quando x é igual a 0? Bem, o valor de y é 4. Então, a ordenada na origem é 4. Não desenhámos o gráfico à escala. Na realidade, iria parecer-se um pouco mais com isto se o fizéssemos adequadamente. Então, isto aqui é 4. Isto aqui é 2. E a nossa reta parece-se com algo deste género. A nossa reta irá parecer-se com algo deste género.